Vamos agora para a capital, para Campo Grande? Vamos ao vivo agora com a participação da Lorraine França, que traz informações para a gente direto de Campo Grande. Lorraine, quais são as informações hoje? Bom dia para você. Oi, Ana, bom dia para você e também a todos e todas que nos acompanham. Campo Grande e os outros municípios do estado encerraram nesta semana, na terça-feira, a campanha de multivacinação de crianças e adolescentes. Na capital, quase 27 mil crianças não estavam com a carteirinha de vacinação em dia e, desse total, 80% tomaram uma ou mais doses de vacinas. Essa quantidade de crianças que não receberam vacinas importantes, como contra a hepatite B, HPV e também cachumba, por exemplo, representa 65% do total de crianças que não tinham se vacinado em todo o estado. Em Mato Grosso do Sul, segundo informações da Secretaria Estadual de Saúde, 41 mil crianças estavam com vacinas atrasadas. Tanto a Secretaria Municipal quanto a Estadual de Saúde vem alertando as famílias sobre a importância de vacinar as crianças e também os adolescentes para evitar surtos de doenças, que, inclusive, já tinham sido controladas no país, como é o caso do sarampo. Mas, mesmo com a longa campanha que tivemos neste ano, a avaliação que as pastas fazem é que a vacinação desse público continua baixa. Na tentativa de intensificar a imunização, os postos de saúde de Campo Grande, mesmo com o fim da campanha, vão continuar disponibilizando todas as vacinas que fazem parte dessa caderneta dos pequenos, Ana. E aí Tchau.